Nóis, conecta, e que vem, classeira, segura-me, aí, sou, hoje, copiado, seu papo, tira, a, 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 é, 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 é nossa, é essa, é, 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 essa, é, 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 isso, é, é, isso, é, 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 essa, é, essa, é, é, essa, é, essa, é, essa, é, daqui é exclusiva, aí, gordinho, eu fiz pra tu. Eles são todos os conversos em nós, com média, porque nada se compara, ouçam, a prova de paz, iria,konzinho, de nada, O melhor, melhor, melhor Equipe, você digita Aí, só não pode copiar Seu pai E a arte, tem muito mais sequentinha E a gente vai virar E aí, filho da puta Pode copiar essa torna pra nos ajudar Copia, hein Pode copiar, pode ficar pra nos ajudar E aí, é, 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 é Fim, 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 fim 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 Fim, 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 fim Que nada se compara Ou são a erótica Essa, 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 essa daqui é exclusiva Aí gordinho eu fiz pra ver